Com a mão no joelho, tu joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Joga, joga, joga pra trás Joga pra trás A partir de agora, o saco de pai vai começar Sou aquele menor que faz ser ruim Eu dou confiança pra você, eu não via Vai se mexer, você vai ver Eu não via Vai se mexer, você vai ver Eu vou botar você, você do pau Aí eu quero ver Vou botar você, você tá no pau Aí eu quero ver Vou botar você, você tá no pau Aí eu quero ver Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, 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 entra de você Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, entra de você Meu pau, entra de você Meu pau, entra de você Eu não sou DJ, ele me deixou parada Tomei que eu sou de novo, porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me curtir de novo, porque eu sou safada A mão no joelho, tu joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás A partir de agora, ouça o Godin Pai começar Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Eu sabia, mas se mexer você vai ver Vou botar você, maceta no pão Aí eu quero ver Vou botar você, maceta no pão Aí eu quero ver Vou botar você, maceta no pão Aí eu quero ver Tá de buceta, 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 buceta no pão Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada